Nessa reportagem da revista O Cruzeiro, de 26 de setembro de 1953, encontramos uma experiência patrocinada por esse periódico, onde ficou para a história do cangaço. Trata-se da visita do irmão de Lampião às terras de seu passado, tendo contato com familiares de pessoas que traíram seu irmão Lampião, entrando em assuntos que ele preferia não tocar mais, assim como o autor da matéria. Em entrevista a familiares, percebeu. A vida é efêmera, e todos nós sabemos disso. Acontece conosco aquilo que o velho adagio popular diz, quem planta ventos, colhe tempestade, e outro que diz, colhemos o que plantamos. Isso aconteceu com Lampião. E para lembrarmos disso, essa reportagem onde nos informa que o irmão de Lampião, João Ferreira, ao visitar pela primeira e única vez o local que seu mano tombou, ao cortar um galho de árvore, fazer uma cruz e fixá-la entre pedras, no local onde jazera o corpo decapitado do irmão, perguntou ao guia. Enterraram o corpo? Ele respondeu. Não, a água levou. Vamos então à reportagem do repórter Luciano Carneiro e ver também as fotos que ele próprio tirou. O jornalista chama de jornada sentimental a visita de um irmão de Lampião pelas terras que serviram de marco à carreira do rei do cangaço. João Ferreira revê o seu berço natal após uma ausência de 37 anos, e planta uma cruz onde o mano virgulino foi morto e decapitado. A outra irmã sobrevivente mora em Alagoas. O cruzeiro localiza e fotografa a filha e o netinho de Lampião. Deve uma filha envergonhar-se do pai cangaceiro? Pergunta o jornalista Luciano Carneiro. Esta reportagem nasceu de um encontro com Raquel de Queiroz. E Luciano Carneiro relata que, em conversa com a escritora e imortal da ABL, Raquel abriu sua bolsa e tirou uma carta para lhe mostrar. E lhe disse que era de um primo de Lampião foi quem escreveu. O primo, Antônio Ferreira Magalhães, advogado em Recife, dizia a Raquel, entre outras coisas, nós da família Ferreira não pretendemos justificar ou legitimar os crimes de Lampião, mas julgamos, lamentável erro de observação, o situar-se virgulino no plano comum dos malfeitores. A carta fascinaria qualquer um de nós pesquisadores se havíssemos. O repórter, pela carta lida, reconhece que se esse primo achava que Lampião não foi um criminoso comum, seria que a família Ferreira teria uma interpretação particular dos fatos, e ele ver passando por seus olhos mentais uma grande reportagem, e diz para ele mesmo. Nesse caso, por que não se dar a palavra aos Ferreiras? Permitir que eles, pela primeira vez, apresentassem o seu lado da história, seria colher um elemento valioso para futuras pesquisas históricas. Mas os parentes de Lampião não gostam de falar. Eles dizem ter uma profunda mágoa de que a figura de virgulino apareça por aí tão deformada. Além do mais, queixam-se muito do que sofreram por causa do parentesco. Seria melhor não reavivar mágoas. O irmão de virgulino, João Ferreira, manteve-se até o 953 sem falar a jornalista sobre o drama da família, revoltado com as perseguições que lhe valeram anos de prisão e até uma condenação à morte. E ele jamais compactuara com os feitos do irmão. Quando procurei o advogado Ferreira Magalhães, em Recife, diz o repórter, ele afirmou que preferia que esse drama fosse esquecido. Disse por quê? Para muitos, a vida de Lampião foi apenas um rosário de atrocidades, sua morte, um alívio. Para nós, os parentes, Lampião era também o rapaz ordeiro e trabalhador dos primeiros tempos, lançado ao crime por circunstâncias estranhas à sua vontade. Por isso, enquanto o Nordeste se alegrava com as notícias de sua morte, nós nos ajoelhávamos. Nós perdíamos apenas um parente. Um parente que se pusera fora da lei para vingar injustiças. Havia, pois, uma divergência de base entre esses dois modos de pensar, acrescentou Ferreira Magalhães. E se eram opiniões inconciliáveis? Para que rememorar a vida heróica, mas em glória de Lampião, erguendo uma controvérsia sobre a sua cabeça em sepulta? A resistência dos Ferreiras à ideia da reportagem terminou por ser vencida. E, em consequência, o Cruzeiro localizou os dois irmãos sobreviventes de Lampião. Levou João Ferreira aonde Lampião nasceu e aonde foi morto. Obteve de João a versão dos Ferreiras sobre os acontecimentos que lançaram Virgulino ao crime. E fotografou em primeira mão a filha e o netinho de Lampião e Maria Bonita. E fotografou em primeira mão a filha e o netinho de Lampião e Maria Bonita. E fotografou em primeira mão a filha e o netinho de Lampião.